Fala galera, estamos aqui mais uma vez Programação de fim de ano E pra quem não sabe ainda E que me segue O megafone vai acabar Mentira O megafone vai acabar Não, não fala assim Fala que nem tu falou no Farofa Porque no Farofa não vai acabar Ele vai passar por um momento aí Mentira Eu fui maltratado nesse canal Chegaram pra mim e falaram Esse programa não continua Porque o apresentador é uma merda É um bosta E aí, falaram assim Ou o programa acaba Ou a gente sai do canal Eu resolvi acabar com o programa Com o Fraustela Que é fraldinha com costela E fizemos uma festa Pro fim do programa Gente, então Primeiramente agradecer a todos Que foram convidados, que participaram Agora falando sério O canal vai entrar de férias Os cortes vão ficar aí Por que os cortes vão ficar aí? Pra quem não acompanhou Não pegou o início do canal Vocês vão ver umas câmeras merdas? Vão Vai ter câmeras melhores Um áudio bosta Uma edição mais ou menos Uma edição merda Tudo isso vai ter Mas de repente O conteúdo é legal E aí a gente vai pegar Nesse momento de férias aí Colocar os cortes pra vocês Reverem alguns trechos Engraçados Ou interessantes também Não só engraçados Do nosso canal E a gente vai entrar No processo de reformulação Onde a gente vai criar Um novo conjunto Um novo programa Com conjunto de ideias Nove Sem explicar muito Sem dar muito spoiler Todo ano Sem dar muito spoiler Porque também a gente Tá pensando ainda Pra quem te falha Não tem Fudeu Todo ano a gente quer Renovar o conteúdo Pra vocês Isso Foram 83 programas Com esse Muitas entrevistas Muitas entrevistas Então agradecer Essa galera Que participou A gente vai continuar Com a participação De pessoas no programa Obviamente Quanto mais pessoas Melhor E Esse 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 Vai ser O último megafone No formato Que ele foi Para ser o último megafone A gente resolveu Fazer uma brincadeira Porque como eu falei Dezembro é sempre Programação Mais feliz Menos o Retrospica Que é Porrada mesmo Não tem jeito É só coisa triste Mas A programação é feliz E hoje Eles resolveram Fazer uma brincadeira De Me entrevistar Cada um vai fazer Uma pergunta Ou mais de uma Brincadeira Não vou te botar Na saia Tu tá Min índio Não entrevista Min índio Não entrevista E vai ser Quase uma fritada Pra quem conhece A fritada E eu vou ter que Responder Verdade é consequência Se eu não der Eu falo Tu responde E pronto Mas nós vamos Fazer essa brincadeira Que é Uma entrevista Falando um pouquinho De mim E perguntas Que talvez Eles queiram saber Se não quiser responder Uma cheilada na mão Uma cheilada na mão Caraca Esse é o Não me bate não Hoje já foi Hoje já apoiou Bastante Então vamos lá Vamos começar A primeira rodada De perguntas Não sei quantas Vai dar tempo Mas antes Mas antes Vamos tirar O Rolou um barulhinho Aqui no celular Não tem problema Acontece Ainda mais pro Pô Esse é um programa 2022 Ano que vem Vai ser tudo Uma merda Continuar gravando Com o celular A pobreza continua Ano que vem Nós teremos Lá Você viu que Galvão Não se viu a série da Globo Muito bem Eu queria dizer Seria um sinal Seria um sinal Eu tava esperando Também um vai Fabião Que ele tem um vai Galvão Lá Mas não rolou Não vai rolar Bom Mas é isso Vamos começar aqui A rodada de perguntas Quem quer ser o primeiro Quem quer ser o primeiro Pode ser o Eric Pode ser o Eric O Eric Então é O meu vai ser o primeiro Começar leve Então fala alto Pra gente ouvir Vamos lá Vamos lá Eu quero saber de você Qual foi a sua melhor entrevista Em oitenta e poucos megafones E a sua pior entrevista Em oitenta e poucos megafones Caraca Eu pensei Começou leve Começou leve Não Pior que não Eu tava preparado Pra as coisas piores Não Eu vou ter que pensar Cara Olha só Eu gostei muito Da primeira entrevista Que é com a Paola Jamer Que ela criou Um jogo Presidente Rival Presidente Rival Que era Falando Era um RPG Com base nas palavras Do Bolsonaro Mas ela Mas aí Durante a entrevista Eu descobri Que ela era uma pesquisadora Do câncer Que morava na Noruega E achei o maior barato Outra entrevista Acho que foi o mais longe Que o Piedemann chegou Na Noruega Na Noruega E justamente no primeiro episódio Ela também era escritora Ela é escritora Ela faz várias coisas De contos nórdicos Foi uma coisa Não Foi ela que você descobriu No meio Que ela era bióloga Ela era bióloga Achei muito boa Outra entrevista O embaixador Dessa entrevista A gente ficou muito puto Porque ele só descobriu Que ela era bióloga No meio Da entrevista Eu não sabia De contos não pesquisou Eu pesquisei Eu pesquisei Mas isso não tinha lugar Eu fiz o jogo Eu fiz o jogo Eu fiz o jogo E outra coisa Esse programa Tipo assim Ele foi gravado Muito antes de sair É Tipo assim Ele foi Tipo assim A gente gravou a resenha Numa semana Na outra semana A gente gravou Tipo assim Ele foi ao ar em junho Tinha sido gravado Em porra mais Muito tempo Não Abril Tipo E outra entrevista Que eu gostei muito Agora eu vou falar Uma das mais recentes Que aí eu já tava Tá bom Duas Só pra elogiar todo mundo Não dá pra elogiar todo mundo Mas assim Mas também não quer dizer Mas tiveram Tiveram muitas entrevistas Que me surpreenderam Pelo tema É O da Doutora Fátima Oladejou Que foi interessante Muitas entrevistas Obstéria Obstéria O do 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 Marcos Palhares Que é o cara Que vai Vai a lua Foi muito legal Que deu trabalho Deu muito trabalho Eu tive que fazer duas vezes A entrevista Mas assim Pra citar mais uma Que eu gostei muito Que eu não esperava Foi a entrevista Da Da menina Que ela é Futura astronauta Da NASA Que me emocionei Naquela entrevista Laysa Peixoto Laysa Peixoto E a última agora Também uma das últimas entrevistas Não, não, não Eu preciso Eu preciso Que foi a do Daniel do Abrigo 76 Que era uma entrevista Que era pra durar Meia hora 40 minutos Que é o padrão Da gente E durou Uma hora E cacetada Porque o cara Ele desenvolveu Ele desenvolveu Muito bem a entrevista Mas assim Tiveram muitos outros bacanas E eu Uma entrevista ruim Cara Aquela Calma aí Fala Que que você é uma pessoa Que a gente Não quero mais nunca mais entrevistar Não, ao contrário Mas o problema da entrevista Foi você Foi técnico Isso é bom Não, a pessoa que eu achei Que a entrevista foi ruim É uma pessoa que eu sou fã Que eu gosto do trabalho Que foi o Léo Legresco Que é do canal Ishi Então, o que me aconteceu Eu não sabia ainda Mexer muito bem no OBS A câmera dele Estava oscilando E eu não sabia Como instruir ele Era muito no começo Do canal Eu não sabia E aí eu fiquei muito tenso Porque a imagem não ficava boa Entendeu? E aí eu Me perdi das perguntas E tipo assim Meio que estava deixando Por conta dele Só que eu ainda não tinha Muito traquejo ainda E estava muito nervoso Primeiro Que no começo Toda entrevista era nervosa Ainda não estava acostumado Por mais que eu fale muito Mas essa entrevista A imagem estava ficando Muito ruim E eu Fiquei muito nervoso E eu achei que a entrevista Não rendeu Não fiz as perguntas certas E aí Mais preocupado com a parte técnica Do que Com o conteúdo em si E eu achei que foi uma entrevista Que o Léo Vai voltar, hein Léo? Tem que voltar Para a gente falar mais com você Respondeu muito bem Obrigado Obrigado, de nada O cara foi bem precisinho Vai embora Tranquilo, tranquilo Tranquilo Então fala alto aí com a gente Quem você mais gosta no canal E quem você menos gosta no canal? Caralho Caralho Esse é bom Essa é boa Essa é boa Essa é boa Acabei de esculachar ele ali Pode vir Você está falando como pessoa Ou como integrante do canal? Alavantei Então vamos falar como integrante do canal Alavantei É menos comprometido Não, porque Na verdade o que acontece Como pessoa Vamos falar como pessoa Eu conheço você e o Fábio Há mais tempo Então a gente acaba tendo mais intimidade Fato Por a gente se conhecer há mais tempo E a juventude veio depois Mas É uma juventude que veio depois Mas é engraçado que eu tenho conversas Com cada um paralelas Sobre outras coisas da vida Tipo assim Gabriel já foi meu psicólogo Já fui psicólogo dele Acontece tudo Como integrante do canal É o Eric O Eric é o cara que Levou a manga pro coração Não, é o Eric que eu gosto É o que eu gosto É o que eu gosto Ai, então É porque eu acho que o Eric É a pessoa mais parecida comigo Na hora de Não tô dizendo que a gente é bom não Tô dizendo que é parecido E tipo assim Eu me identifico muito com o Eric Na condução das coisas Entendeu? Assim Ele tenta Apesar do sangue do Fábio Tá forte aí Ele tenta É Manter tudo na paz Apesar da porrada comigo Hoje Mas tipo assim É Tenta estimular a galera Eu acho que a gente é o mais parecido E a pessoa que mais eu brigo Do canal É o Lucas É o Lucas Foi sentado aqui do meu lado Estratégia 15 15 15 Não é que eu não goste Lucas Como eu sou Os judeus espidebolados Mas não é que eu não goste É porque eu odeio Meu Entendeu? Como é que você falou? O Lucas traz da gente o que? O ranço Porque a gente fala assim Lucas vamos fazer isso? Vamos Aí chega Voltando 10 minutos Ele fala Eu acho É aquele que é um ZCC Na reunião Na reunião Dos estúdios O ex ficando pra ele E ele debatido com ele Que cara Não me nervou daquilo E o pior é que ele voltou assim Não tem sentido Se tivesse o micro-âmbio Eu falei Ah Não pode dar o micro-âmbio Não pode dar o micro-âmbio Então a pessoa A pessoa Como eu falei Sem ser pessoal Mas a pessoa que eu mais brigo E é uma das pessoas Que eu mais converso Porque o Lucas Acaba envolvido com todo mundo Por conta dele fazer as artes Hoje o canal está no formato De vários programas E o Lucas faz a arte Para todos os programas E acaba que ele conversa Muito com todo mundo Apesar Que a gente conversa muito Na internet Principalmente E eu que moro mais longe Então A pessoa que mais Eu me estresso É o Lucas Mas pior de tudo Que com o Lucas O estresse é manso Só que eu falo assim Caraca O Lucas é foda É porque não quebra pau Ele não tem quebra pau É mais fácil Você quebra pau Com o Fábio Mas eu acho que a briga mais Comigo É por conta De questões do canal Eu não tenho É Eu já estou falando O pessoal Eu não tenho problema Com ninguém É Como eu falei Eu só disse Que como eles são mais Mais antigos A gente tem mais História Mais história Mais da mesma idade Pensa Vocês são o grupo Nós temos três velhos E tem novo E é mais normal Os nossos pensamentos Estarem caminhando mais juntos Do que o de vocês E o de vocês andarem juntos Mas em termos de canal O quebra pau maior É que o último foi o do Olha só Nós combinamos Para fazer assim Mas Rodrigo Eu acho melhor Três assuntos diferentes Não Mas a gente já combinou assim Mas vai ser mais cobertura O Lucas é um cara Até muito Aos 40 segundos Ele quer mudar Muito profissional Eu entendo Que as intenções aqui Acho que de todo mundo Sempre são boas no canal Mas que o Lucas é foda Que ele quer mudar A regra do jogo Na última hora Tem que profissionalizar Não faz sentido Não é sentido Mas se tivesse o microondas Caraca Aquela foi foda A gente está me vendo Que o canal não pode ficar Do microondas Pelo amor de Deus Para quem não sabe Essa parada do microondas A gente estava colocando Na cabeça Isso aqui é prioridade Para a gente ter no estúdio Aí o Lucas vem com microondas Microondas Para esquentar Isso aqui Não esquece Até hoje Tipo assim Tem seis meses Acontece Ah não Próximo 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 Ele quer fazer marmita Para esquentar E achar um bom barato Só que tem tantas outras coisas Para gastar dinheiro Que ele quer gastar isso Entendeu Não, mas sobra Para comprar outras coisas Não, isso pode ficar lá Não, vai sentir É um prazo De ficar lá Não, fica pra cá Próximo Próximo Vai, Lucas Se fica agora Está vindo assim Está vindo lá De cá Eu vou fazer uma maneira Isso Para falar mal De outro Agora Não, pior que não é falar mal Não, só para curiosidade Mesmo Para o pessoal também Saber Nunca peguei O que você pensa É Se você pensa Também É Citar três pessoas Que você gostaria De ter entrevistado No Megafone Ah, tem Mas pessoas acessíveis Eu posso falar duas Não Vamos ver se está certo Pode Vamos lá Vai por chá que eu não mereço Caralho Você me ajudou Você me ajudou Eu sou uma pessoa Claro, eu sou fã de muitas pessoas Uma delas Acho que eu sou muito fã Do Michael Jackson Mas é quase É impossível Detente, detente Pessoas que Pessoas que Me influenciaram muito E que assim Eu gosto muito Do trabalho E gostaria de conversar Para entender a cabeça Vai por chá Fernando Meirelles O Fernando Meirelles Eu tive a oportunidade De abordar ele No aeroporto Porque eu não gosto De tietar ninguém Mas eu não aguentei Porque eu acho Que o trabalho dele É fenomenal E uma pessoa Que eu tive a oportunidade Quase De conhecer Aí recentemente Raimundos A banda Raimundos Eu acho também Que seria algo Que eu gostaria De trocar uma ideia Porque aí são Com o Rodolfo Não, é com Qualquer Com todos Os novos e os velhos Porque Na verdade São pessoas Que eu sou muito fã E aí Sabe quando você quer Fazer uma pergunta Para alguém Que você é fã Sabe Tipo assim Porra, essa pessoa aí Porra, gosto pra caramba Dessa pessoa Eu tô comendo café da manhã É, queria saber O que a gente tenta fazer aqui Quando traz as pessoas É, bater papo normal Sabe O que que tu come No café da manhã Por que que tu fez aquela música O que que tu quis dizer Naquele filme Essas pessoas Seriam pessoas Mas teriam muito mais Essas foram Que vieram na minha cabeça Agora E que eu sou muito fã Assim Eu também teria muita vontade De conversar com Caetano Veloso Que eu acho que é um cara Que é muito importante Aí pra Pra história Artística Do Brasil O cara pode ser Chico Buarque Não Chico Buarque não Eu não sou fã Eu não sou fã Do Chico Buarque Eu nem sou fã Do Chico Buarque Eu sou fã dele Eu sou fã dele Por causa do Gregório do Vivier Eu falei assim agora Do jogo que ele fez O Chico Buarque pra mim Uma coisa que ele mais fez legal É um jogo De tabuleiro De futebol Gregório do Vivier Nem é tão difícil Mas também Não sou tão fã Porque eu acho que ele É muito Radical É possível chegar a ele É possível Então corta essa parte Que a gente falou Que não Não Gregório De repente vai mudar Né cara Vem aqui para mudar A sua opinião A sua opinião Mas assim Ele te acha um filho da mãe Das pessoas que eu sou fã Meu assim Seriam Fernando Meirelles O Fábio Porchat E o Raimundo E o Raimundo Assim São pessoas que eu gostaria Apesar que do Raimundo Eu já sei tanta coisa Que eu já li tanto Já vi tanto programa Que eu nem sei se teria coisa nova Para perguntar Mas seria legal Vamos para o Fábio aí Ah Gabriel Eu votei no Lula Mentira Mentira o cara Mentira o cara Mentira mesmo Ele não votou Ele não votou Eu não votei É verdade Eu votei Mentira Eu não votei Mas eu votaria Eu menos um voto Ainda falaram que ganhou Menos um É que tem O Melo O Melo Contabilizaram Lá pré-vindo Tá vendo Ou chamar Mas enfim Saindo um pouco Do canal Você fala tanto Sobre isso Ai Tô com medo Que eu queria Que você dissesse Para o nosso público O que eu queria O que eu queria O que eu queria O que eu queria Cara esse gin tá foda Ele pode Pode Tá pução Tá pução O ídio Tá maluco Tem que acreditar Agora Era pra ser reto Silencio Me deu um trabalho Isso que é responsabilidade Não, mas eu não tinha que botar É esse profissionalismo que eu compro É esse profissionalismo que eu compro Logo você Logo você Que eu nunca esperava isso Que peça igual a mim Fazer isso Mas é o meu pensamento Para distrair o vídeo Entendi É desde quando a gente Para o Gabriel botar aquela Tudo sou eu que vou adotar Ele mesmo É então Tudo sou eu mesmo Vai Ó Você fala sempre sobre isso Nos seus programas e tal Por que Você fez engenharia florestal Caralho É sério Porra Que pergunta bosta Mas não vou mesmo Mas é A história é a seguinte Que profissão Que profissão Que profissão Bosta É Que profissão Bosta Não A real é a seguinte A pergunta é Que profissão é bosta Senta na mesma mesa De primeiro tempo Quando eu Eu A carreira Arborística Caralho Arborística 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 Ó A história Sinteticamente É a seguinte Eu queria afirmar Eu era Eu desde pequeno Queria seguir a carreira De eletrônica Tanto é Que estudei eletrônica No segundo grau E fiz amigos Como o Fábio Rodrigo Que estudaram eletrônica Foi aí que minha vida acabou Foi aí que a minha vida Então Você desistiu Esse tipo de amizade Fez eu falar Caralho Tem que sair daqui Mentira Aí a gente Estudou eletrônica E eu queria seguir A carreira de eletrônica Quando eu era muito novo Aí o Rio de Janeiro Tava muito estranho Sabe Tava num momento O lugar onde eu morava Eu achava que Não tinha oportunidade Pra mim E o meu primo Ele Passou pra ser militar E perguntou Se eu queria estudar com ele Pra ser militar Fui morar com o meu primo No Mato Grosso do Sul Que ele tinha Receio Passado no concurso Passagento de exército E eu falei assim Vou estudar pra tentar ser sargento Que ele tava botando na minha cabeça Eu queria rapar do meu bairro Porque tava muito violento Muita coisa aqui no Rio O jovem tava Não tinha coisa boa ali pro bairro pra mim É doendo aqui aí não Aí chegou Nessa história O que que aconteceu Eu Fui pra lá Eu fui morar no Mato Grosso Surfronteira com o Paraguai Só que três meses que eu morava lá Meu primo sofreu um acidente de moto E morreu Morava eu Meu primo mais velho Que é Que hoje está Quer dizer Sempre teve seis anos mais velho que eu E o meu primo mais novo Que é três anos mais novo que eu Morava nós três juntos E esse meu primo Que era o mais velho Que era o responsável Na época tava com 24 anos E o com 18 Ele sofreu um acidente de moto Morreu E aí a gente Teve que voltar Porque eu não tinha trabalho Não tinha nada E com 18 anos perdido Nisso eu voltei E comecei Eu tava vivendo um momento Muito do lance de acampamento Comecei a não querer mais A eletrônica Não sei nem porquê Não tinha nem muita certeza Se o que que eu queria Eu tava meio perdido E meu pai falou assim Minha prima tinha entrado Pra universidade rural E meu pai falou Faz um vestibular Vê o que que vai acontecer Sem preparação nenhuma Pra Pra vestibular Nada disso Saindo do colégio técnico Quer dizer Normalmente O ensino não é Que o colégio era bom O ensino era bom Mas a carreira Não dava base Não dava base Mas aí eu fui fazer E fui com os amigos meus Que moravam no meu bairro Seguindo aquele processo Quando eu cheguei lá A minha prima já estudava Na Universidade Federal Rural Do Rio de Janeiro E o vizinho dela Que eu conhecia Que era meu amigo O Stefano Tava fazendo engenharia florestal E eu comecei a olhar Um curso Que tivesse uma relação Candidato-vaga Média Assim Que não fosse muito alto Nem baixo Porque eu queria fazer Uma experiência ali Pra no outro ano Depois da questão do meu primo Eu entrar no pré-vestibular E me preparar Porque aí minha ideia De ser militar Também Foi por água abaixo É O que que aconteceu Eu Encontrei com esse amigo Ele falou Cara, a engenharia florestal É um curso assim, assim, assim Faz isso Eu adorava muito Acampar Mato E aí Fui lá ver a relação Candidato-vaga Achei que era uma relação Razoável Ali pra me medir Em relação É que tu não precisava Estudar muito no passado É, porque O que dava pra eu chegar É, mas é isso Que eu podia chegar E fazer uma prova E ver o que que ia dar Nessa história Deu amor Eu queria ser arborista É Nessa história Eu entrei pra esse curso Eu fiz o vestibular Fui aprovado Mesmo tendo estudado menos E aí meu pai falou Eu falei Pai, mas eu queria De repente tentar voltar Pra eletrônica Ele falou assim Vai lá e vê como é que é Você não vai perder nada Você faz um semestre Vê o que vai dar Vai lá Você passou É, depois você tenta trocar Ou estuda Faz outro vestibular Só que aí você sai De casa Aí você começa A fazer coisas de adulto Com menos supervisão Andar com maus elementos Andar com maus elementos Usar drogas Usar drogas Essas coisas todas E aí Quando eu vi Eu já tava envolvido Com a universidade Ah, fui mudando com as drogas Mais Mais pelo contexto social mesmo De Pô, sai de casa Tu começa a viver Vai Sabe Não tem que dar muita satisfação Pá, pá, pá E aí Me encantei Põe naquela vida louca Da rural E fui ficando Só que aí Nessa época Eu já queria tocar guitarra Eu comecei a estudar música Paralelamente E eu dava mais atenção Pra minha banda Do que pra o curso Mas aí Passou Três períodos Eu cheguei e falei assim Cara, eu gosto Eu vou me dedicar A engenharia florestal Aí comecei A me jover Na engenharia florestal E aí fiz mestrado E aí a vida seguiu E hoje Eu sou satisfeito Mas essa é a minha história Utilizei a cannabis Utilizei a cannabis Usei pra você ser Essas coisas todas E aí Algo mais E sempre levei fama De maconheiro Sem ser Isso é uma outra verdade Fala Vai dar Vai dar Cento minutos de vídeo Então, beleza Essa foi a minha história Com a engenharia florestal Do que é feito A carne do jogo barro De barro Essa pergunta é essa Ele tá usando também Não é uma coisa Que ele usa Não é uma doida Na verdade O meu Eu não queria fazer Uma pergunta Ai Bola Eu voltei Eu voltei Não, não É até a respeito É até a respeito Do próprio programa mesmo Em si Qual foi aquela entrevista Que você achou Que ia ter mais dificuldade De você conseguir Marcar com a pessoa E a pessoa se mostrou Até muito solícita Em vez de você ter Toda aquela dificuldade Que você teve De de repente Estar marcando com ela Cara Uma das pessoas Mais Porque assim E também queria Que você deixasse Um recado Afinal Aquelas pessoas Um recado De coração Para aquelas pessoas Que também Não puderam participar Das entrevistas Não, mas ainda poderão Ainda poderão Não, olha só A entrevista Que Assim A gente conseguiu Nesse Sem A gente Pessoas anônimas E que começou Um canal Do zero Sem dinheiro Sem fama Sem fama Sem capacidade Porque se você tem Alguma coisa Capacidade a gente tem Mas só não provou ainda Tá bem lento Tá bem lento As pessoas mais Me recordem aí também Mas eu acho que uma das pessoas De maior fama Que a gente entrevistou A sensibilidade do público geral Acho que foi o Paulinho Serra Não, a pergunta dele é tipo Foi difícil de marcar Então Aí é que tá É Teoricamente foi Foi difícil Mas assim O Paulinho Demorou Mas o Paulinho Serra Ó E outra pessoa também Que eu acho bem grande aí Muito conhecida É o Arley O Arley O Arley É o que eu achei Que seria a sua resposta Cara E é engraçado que As pessoas Mais famosas Foi fácil Foi fácil Foi o que criou O contrato do Arley Cara As pessoas mais famosas Foi fácil Foram O Paulinho Serra Eu fui num show dele Mas assim Não era aquele Mega show Era um show Com outros parceiros No bar dele Não foi? Não foi no bar dele Não Foi numa praça de alimentação Num shopping E assim Eu cheguei e falei com ele Pô Paulinho Ele falou Pega meu telefone aí Assim na hora Pega meu telefone aí Deu uma entrevista Na hora Não Na hora não Na hora não Na hora assim Na hora ele se Ele falou Pega meu telefone Que daqui a dois anos e meio Pode Nem foi Não Assim claro Que a agenda do cara é pesada E ele É claro O Arley Santana Além de ter dado Uma entrevista E ele também é gigante Ele é ventríloco E o Pedro Benevides O Pedro Benevides Também foi fácil O Bené foi fácil O Bené também é gigante Aí no Porta dos Fundos Cara As pessoas maiores A Damastor Não A Damastor foi fácil Foi fácil A Damastor foi fácil As pessoas maiores Que são conhecidas Na sua maméia A Damastor faz cosplay De você direto É Cara O que zoou ele Não é o Fábio Essas pessoas Foram É engraçado Eu imaginei Que quanto maior Fosse a pessoa Mais difícil seria Por conta de De Às vezes Direito de imagem E tal Dos que foram Pro ar Esses aí Que são os maiores Foram É Porque teve gente Que não foi Doutor Fran Tá tranquilo? Hã? Doutor Fran foi tranquilo Doutor Fran é um cara Que tá estourando Ele cresceu muito Depois da entrevista Tá estourando Agora O Bené foi no ar Uma pessoa que não foi ao ar E eu sou fã também Gosto muito Cheguei a conversar Sergi Sacani Foi sacana Foi sacana Ele deu uma sacaneada Ele deu uma sacaneada Eu vou um cara que assim Levou pro coração Ele gostou dos whatsapps Eu mostrei Ele tem whatsapp Ele deu uma conversa aqui Guardando aquele Então ele chegou Ele tirou a conversa Ele tirou a conversa no ar O Sergi Sacani Foi um cara assim Não tô julgando Não sei da agenda dele Não sei dos problemas dele Não tô julgando Mas já julguei Mas assim É um cara que eu queria muito Porque eu virei fã dele Na internet Eu nem conhecia ele Comecei a ver vídeo E virei fã E eu queria muito conversar Foi feito uma ponte De um amigo Que foi entrevistado no canal Que conhecia ele Foi feito uma ponte Não vou citar A pessoa fez a ponte E ele me atendeu Falou Pô vamos marcar E não marcou Não marcou Não sei por que Estamos te esperando Teve um outro também Que não foi ao ar Era um tempo que você gravou Do Jimmy Jimmy London Jimmy London Mas não foi culpa minha Não foi culpa dele Foi culpa nossa Porque a gravação É o arquivo Homem invisível Homem invisível Ó O arquivo do Jimmy Caralho O bicho aqui é pra fora Sem plano de boa É foda O arquivo do Jimmy London Ficou corrompido E aí a gente não conseguiu A agenda de novo O Gabriel ficou com vergonha De pedir a ele Pra voltar Porque eu sei que enrolou Também Desgrava Quando for ao ar O problema Forrompidos também Quem? Edinho Vou retomar Mas assim Uma das coisas que Bastidores do seu programa Falam diretamente pra você A sua dificuldade extrema Em falar pras pessoas Fazendo a chamada no Instagram E falarem Canal, programa, megafone Do canal Pindemora A pessoa fala Programa, megafone Canal, pindemora Pindemora Não consegue Programa, pindemora O telefone não consegue ficar assim O telefone tem que ficar assim Qual a sua dificuldade Relativa a isso? Claro É porque por exemplo Tem algumas pessoas Que Por exemplo Ó Tem uma entrevista Que eu tentei fazer Que foi o do Paulo Baraki Que é Ufologista Foi uma entrevista super legal Só que engraçado Através do OBS O sinal dele não chegava Eu entrevistava outra pessoa No mesmo dia entrevistei O dele não chegava Eu achei que era algum problema Na hora Não Tentei mais de uma vez Foi uma entrevista Difícil de sair E tipo assim Aí chega uma hora Que você já A pessoa já tá meio Já tá meio de saco cheio De tentar De não sei o que E cara É muito chato Eu fiz Ó O Marcos Palhares Foi uma pessoa Que deu entrevista duas vezes Uma pessoa que foi difícil Foi a Thalita Prydemont Que também foi Deu o problema Foi muito sucesso Na entrevista dela E foi entrevistas Do começo do canal Que eu não sabia nem resolver Bem os problemas E eu gravo sozinho Porque eu gravo em BH Então tipo assim As vezes é muito chato Você ficar em cima da pessoa Quer ver uma coisa Que acontece também Que eu acho Que é um problema meu Na entrevista Não deixe ninguém falar Quando eu gosto Quando eu gosto Exatamente Quando eu gosto da pessoa Eu acho que Eu tô num bar sentado Não Quando eu gosto muito Quando eu sou fã da pessoa Que eu consegui Porque eu era fã Eu acho que eu fico Babando tanto Que eu deixo a pessoa Sem graça De eu falar assim Porra Mas eu gosto de você Porque pra quem tá vendo É parece Fica muito Parecendo que eu tô Forçando E quando eu gosto Eu fazia questão Eu falava Porra Sou teu fã Sou teu fã Um dos caras Que eu gostei muito Da entrevista Falou também O Ricardo Amado Que é um cara Ele tem um programa Na rádio Infelizmente Seu vídeo não foi monetizado Meu amigo Mas tipo assim São pessoas Assim que eu gosto Aí eu ficava Falando Porra Gosto desse cara É foda Esse cara é foda Que eu reconhecia O merecimento Foi muito bom Eu acho que isso Me atrapalhava Deu em cima da Carol Que Carol rapaz O cara desse Maracarol Ah mas aí foi parte Do rolê Teve um susto Teve um susto Você não brinca Que essas coisas Eu quero ser corno Mas eu quero Pelo nome de um cara Que é a pegadora Mas teve também Eu fui Pra quem não sabe Eu fui produtor Produtor ou produtor Também Também Não conseguimos Os astrogildos Finalizar Não conseguimos Os astrogildos As negativas Que a gente tomava Eram bizarros Teve um ator Da Globo Do grupo de comédia Da Globo Que chegou pra mim No e-mail E falou Não quero Foi isso Sem educação Tem um Fala pra gente Quem foi Foi ele mesmo Não vamos falar Não vamos falar Bota um pin Bota um pin Vai botar um pin Tenta coisa Não Não vou botar pin Nada Ele não vai colocar Vai botar um pin De novo Tem certeza Eu Eu Como É assim Como Você foi no quem? Não Assumiu meu cargo De produtor Não Não é isso não Eu assistindo os programas Do Megafone Tem duas entrevistas Que eu gostei Pra cacete Que foi com o Eduard Torrão Bom dia família Bom dia família Foi uma entrevista difícil Foi uma entrevista difícil Que você fez E foi assim Super simpátio Eu vendo a entrevista Foi muito foda Mas foi uma entrevista Difícil de acontecer Muito foda E com a Com a Minas Brasília Ah eu gostei Nayeli Nayeli Cara como é que você Eu mesmo não lembro Do ano que eu produzi Essa entrevista Nayeli também Adorei a entrevista Que eu mais gosto De todos que você fez Eu gostei É porque também o programa Ele tem uma característica Assim A gente pegava humor A gente sempre tentou Pegar sociocultural Ou pra falar De problemas sociais Como alguns médicos Que foram interessantes Só que talvez Essa pro público geral Se você sofre Além do problema A gente falou de asma Se a pessoa sofre O cachorro latindo Faz parte Galera Se você sofre de asma Aquela entrevista Talvez seja interessante Pra você A gente falou de asma A gente falou de dor de cabeça A gente falou de Da fala Fono Então teve algumas médicas Algumas outras De questão social Grafiteiro Adoção Adoção E teve algumas entrevistas Que eram mais voltadas Pra artista mesmo A gente conheceu um pouco mais Que normalmente São as entrevistas mais Que a galera se apega Mas teve entrevista Que era sobre tema mais sério, assim, e mais que não tá tão em voga aí, que eu gostei da entrevista do desenvolvimento, da pessoa falando, sabe, que a pessoa o entrevistado também tava num bom dia, porque teve entrevistado que eu percebi, falei, cara, não era o dia do cara, o cara tava cansado, você percebe a gente tenta a hora que tá e as entrevistas presenciais, porque por exemplo a do 7 a gente acompanhou de perto tem o Fatid com o MC1 do 7, que é clássico esse teu áudio, 7 de soledade 7 de soledade, exato e assim, qual era essa dificuldade da entrevista porque assim, a galera não sabe isso mas a dificuldade da entrevista tá lá com a pessoa barulho de cachorro barulho de cachorro, tudo isso é difícil você fazer o convite a pessoa responder, responder 5, 10, 15, ninguém responde como é uma semana aquela correria, posso falar pro mundo o absurdo, chamou o presidente dos Estados Unidos não respondeu não respondeu, achei vacilo, completamente ignorante descobriu que tinha o pessoal de esquerda no canal tava demorando olha só, é engraçado eu garanto a gente fez 80 e poucas entrevistas e dessas 80 e poucas a gente chamou pelo menos umas 200 300 pessoas entendeu? por baixo a gente chamou eu chamei uma galera por fora que não aceitou não aceitou, é e isso que eu ia falar e dos que não aceitaram pode botar em que pelo menos umas 100 pessoas não aceitaram umas foram desmarcando por outros compromissos e acabou meio que morrendo a gente já não sabe se a pessoa tá dando desculpa mas quando a pessoa fala que vai gravar e não aparece acontece marca o dia marca o dia e não vai vai marcar depois chama no absurdo mas aí você quando isso começa a acontecer muito você não sabe se a pessoa realmente não tá podendo ou se não quer te dar um não e vai te cozinhando não tá sabendo aí a gente entra nessa paranoia a gente como não é conhecido ficava com um pouco de vergonha a gente falava não vou insistir mais não entendeu? teve gente que entrou nessa mas assim é o mal barato conversar uma das coisas que eu acho legal estar falando aqui é que eu queria que o canal todo participasse do programa porque claro as coisas estão mudando a estrutura está melhorando porque é legal que as vezes eu sei que pessoas que tem mais afinidade teve entrevista que basicamente o Lucas fez as perguntas pra mim porque ele sabia mais do assunto do que eu e conhecia melhor a pessoa então isso essa experiência eu acho legal pra todo mundo porque muitas vezes eu comecei como eu falei com pessoas que eu sou fã e pra mim tava sendo mágico e aí eu pensava pô os caras também tem que conversar porque eu fazia entrevistas às vezes de alguém que você que era um fã que você que falou traz o cara que vai ser legal foi o caso do Rafael Studart do Rafael Studart é dos dubladores o Gabriel também é dublador o Flávio também o Fabio Vônio então são pessoas que o Gabriel o dublador por exemplo o do Leonardo DiCaprio o Gabriel era o fã dele de verdade trouxe ele e foi legal mas assim eu queria muito que o Gabriel tivesse a oportunidade de estar ali e os perguntas porque manja quer ver uma entrevista que eu fiquei puto agora essa é uma parada pra fechar o Victor acabou de uma luz não assim uma entrevista que eu fiquei puto mas eu fiquei muito feliz dela ter acontecido foi com os sócios do Flamengo eu fiquei puto que eu não estava foi o Eric que fez e eu tipo assim eu falei cara essa parada foi uma entrevista que foi o maior sucesso do canal um dos maiores sucessos do canal de entrevista é o maior e tipo assim eu não estava presente eu falei caralho que merda foi uma coisa que não foi muito programada aconteceu aconteceu e eu falei assim queria estar lá foi uma questão que a gente queria ser feita é a gente não podia perder porque foi uma coisa que aconteceu do nada porque a gente já conhecia o Gabigol lá da torcida e ele acabou levando os outros sócios e foi muito engraçado e eu falei porra sacanagem realmente foi uma loucura a entrevista foi uma loucura foi difícil de marcar também de marcar né até o dia que ele pudesse até o dia que ele pulou o horário também até o dia que ele ia a gente ficou naquela vai que ele não vem de repente aconteceu trouxe todo mundo foi um sucesso eu falei porra queria estar lá mas aconteceu a entrevista e foi legal ter acontecido porque ó nesse meio tempo você fez entrevista o Severino fez uma entrevista que ele também foi uma pessoa o Eric Severino que ele entrou no canal mas não pôde ficar mas colaborou pra caramba e foi muito legal a entrevista que ele fez com a Maria Fugueta que era da galera narradora de LOL que manja de LOL então tipo assim eu ia entrevistar a professora dos professores acabou que deu pau acabou que deu pau então algumas coisas eu tentei fazer com que todo mundo participasse mais do programa que eu achava que era que é legal porque como eu falei cada um manja melhor de um assunto se eu entrevistar um marombeiro o Fabio vai fazer as perguntas porque ele é que é o marombeiro do canal quase que o Uber entrevistou o Alfredo mas aí era porque ele pegava o ovo do Alfredo né Alfredo tamo junto Alfredo entendeu e a Vanessa que é mulher que é mulher do Alfredo que eu entrevisto acho que você é uma mulher Vanessa então a gente foi fazendo experiências no canal uma coisa que eu quero falar aqui vocês me ajudaram foi porque eu acho que eu sou uma pessoa melhor para ser entrevistada do que para ser um entrevistador entendeu assim pelo que o Rodrigo falou assim no começo eu queria falar mais do que o próprio era uma espécie de faxão eu não achava nunca percebi e a galera começou a vai você tem que falar menos você tem que falar menos você tem que falar menos é é as vezes eu me empolgava tanto que eu contava histórias mais longas do que o dos próprios entrevistados isso foi um processo de aprendizado entendeu tem pessoas é legal contar isso aqui também já que a gente está indo para o final do vídeo que eu fiz uma entrevista de 40 minutos e depois conversei quase duas horas com a pessoa sabe e não consegue pedir uma foto um vídeo certo um vídeo falando que demora cara arrima a foto da pessoa de frente para poder postar na thumb da pessoa o Lucas reclamando pede foto essa foto está de baixa qualidade da cidade mas ele pede a foto para o convidado a pessoa manda foto de costas ele quer que eu poste a foto programa se demora em canal negafone acaba com ele gente fazer um todo mundo fala pindemora até o vídeo ele cortou assim o canal aí vai o que você achou dessa experiência de 83 programas cara como eu falei conheci muita gente legal sempre gostei de falar sempre gostei de aparecer senão não estava aqui como disse o monarca esses dias num programa todo cara que está na internet tem um tipo de narciso gosta de aparecer mas com exceção do Favio o resto gosta de aparecer ele também não gosta também não gosta também não gosta também não gosta você gosta de aparecer sim gosta sim nós quatro aqui gostamos tem vichos de camisa dançando é aí mas tipo assim foi legal foi legal assim conversar com pessoas que talvez eu não tivesse se não tivesse o mote do canal talvez eu nunca conversaria tem pessoas que eu quero conversar ainda que eu já tentei já lutei uns deram tempo mas que eu quero conversar pelo trabalho não só porque é mainstream uma dessas pessoas que é uma pessoa que a gente já tentou marcar algumas vezes e desencontra pelo trabalho dele que é o fotógrafo que vai vir Noilton Pereira cara que ele faz um trabalho fantástico porra é um cara que eu gostaria muito de conversar saber como é que o cara se dispõe ali para fazer aquilo pelas pessoas construir casas cara ele faz um trabalho de fotografia eu gosto assim 83 programas trouxeram poder bater papo com pessoas que talvez eu não conversaria se não fosse o canal acho que isso é o principal e... ah cara e a experiência do canal como um todo com toda porradaria que a gente tem eu acho que quando a gente está junto é maneiro entendeu? assim é legal o que a gente faz tem sido hoje para mim mesmo trazendo uma puta carga de responsabilidade e as vezes do dia que tu tá querendo tomar cerveja e não pode porque tem que fazer não sei o que tem que fazer não sei o que lá que acontece essa parada mas tem sido assim um momento de relax em toda a guerra uma terapia uma terapia é o meu tirando o futebolzinho que eu jogo é o meu hobby do momento e agora acho que pode encerrar o que você tem a dizer para o pessoal do caso? tem a dizer que para quem acha aí que fazer um canal duro né é porque a gente resolveu começar um canal de entrevista resolveu começar um canal do zero por mais que tem algumas coisas que a gente pudesse até ter melhor a gente resolveu ser tudo assim igualzinho para todo mundo montar um canal de entrevistas e de outros programas que é esporte montar um canal no youtube é muito mais do que botar uma câmera e aparecer sim por mais que nossa qualidade seja como a gente falou no começo ainda ainda uma bosta para chegar nessa qualidade que a gente tem é muita briga entre a gente sabe é muita briga é muita perda de tempo que a gente a gente já comprou coisa errada a gente já perdeu o dia inteiro e depois falou pô já queimou já queimou o cartão de memória já perdemos vídeo gasta dinheiro gasta tempo não é algo simples mas assim é prazeroso é prazeroso é feito de coração é um momento que a gente está com os amigos como eu falei essa hora é prazerosa realmente é essa hora é prazerosa o resto é as porradas as porradas da reunião semanal de toda a parte da reunião da noite já é complicado é tipo assim como eu falei o Rodrigo e o Fábio já eram meus amigos de escola mas mesmo assim a gente não se encontrava tanto passamos a nos encontrar chegaram novos amigos que hoje a gente troca confidência bate boca também discute e tipo assim é isso é um é um ganho pessoal sabe assim de 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 ter um canal agora é ruim e você fala assim a pessoa pode olhar porra mas o som tá uma merda mas mesmo essa merda dá trabalho dá muito trabalho acabar com um programa que nem a gente tá fazendo é pode parecer uma coisa chata mas não é porque a gente tá acabando pra fazer algo melhor que a gente tá tentando ver e tipo assim cara é eu acho que a internet é um ciclo é um ciclo eu acho que a internet é democrática a gente quer por enquanto é haha tava demorando a internet ainda é democrática gostou agora ainda é assim vai ter público pra todo mundo os mil duzentos e sessenta que tão com a gente ali alguns gostam outros recriticam alguma coisa mais os mil quatrocentos que tem no instagram é 1500 entendeu a gente vai fazer a gente tem feito o programa pra galera que tá gostando que tá divulgando e também tem gente que é amigo que chega não gostei faz parte do rolê até a gente entre a gente tem coisa que um faz pro outro fala rapaz esse programa achei lógico que a gente mesmo fez eu falo cara esse meu programa tá uma merda então isso acho que faz parte do rolê a gente quem quer quem quer ficar aí tá gostando da ideia que a gente ouve as pessoas tenta fazer o melhor não vai agradar todo mundo a internet hoje todo mundo faz pra todo mundo isso é um tempo também do megafone para próximas ideias não quer dizer que ele não possa voltar é não possa voltar como era a gente tá tentando estruturar mesmo pra melhorar a qualidade então tipo assim gente sem querer me alongar mais que eu acho que já alonguei pra caralho como eu falei acho que eu sou melhor entrevistado do que entrevistador é o que tá sendo feito tá sendo feito com a dedicação porque cada um aqui tem seu trabalho que ninguém vive disso muito pelo contrário a gente gasta dinheiro pra tá fazendo isso a galera não dá um real na campanha é eu tenho que reclamar disso sempre com meus amigos aí que não deram um real tá passando aí embaixo na tela é e tipo assim não tá vai tá dessa vez vai tá bom o Lucas vai editar vai tá é é foda é a gente faz com o melhor que é possível tentando melhorar a gente faz pra se divertir pra tentar trazer um pouco porque tem muito programa interessante que talvez as pessoas nem tenham dado tanta bola pela pessoa não ser famosa e aí faz parte do rolê é difícil galera não é fácil ter um grupo não é fácil fazer programa dá trabalho e pela última vez do Megafone não esqueça de curtir o vídeo se inscrever no canal deixe seu comentário de tudo que a gente comentou aí esse seria um review completo de todas as edições aí do Megafone deixe aí seu comentário e também fique de olho as novidades do canal que demorou e antes eu queria pedir uma salva de palmas ao melhor entrevistador do YouTube brasileiro valeu valeu só repito valeu no tempo certo e é com essa que a gente se despede aquele nosso valeu característico valeu oi oi gostei desse vídeo pra xeral coia 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 o o Amém.